E aí E aí Ai Não gostando se eu tô perdido a rotação Não tá pegando o cara em rotação Não tem que falar não Cara eu falei na direita eu tava virando na parede Quando eu falo atrás do bombe na direita E sei lá a porta do bombe na direita Eu entendi atrás do bombe também Eu entendi atrás do bombe na direita Eu vou mirar ele atrás do bombe na direita Não vi ninguém Tem que paciência hoje não é Eu ia falar pra tu me dar um hipfire de SMG Viado mas não eu desisto A SMG no hipfire é a mesma coisa que tá mirando essa porra aí Não é só não se deitar Só ficar andando Vai um cada um dá um tiro até se acertar Mas tem que tá se mexendo E aí 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 Puts Pera aí Pera aí Pera aí Mano É muito pequeno isso daqui Não é só Eu acho que é mais fácil que eu vou fazer pra falar Porra, parou! Porra, parou! Porra, parou! Porra, parou! Parou, filho da puta! Caralho, te deitou! Caralho, te deitou! Tu deitou, miado! Ei! Para de mirar em mim, para de mirar em mim! Filha da puta! Mirar em mim, safado! Tu me deixou com 20 de vida! Tu me deixou com 10! Ué, mas tu me matou agora! É, porra! Ai, porra! Tomei! Vamos wicked! Deixa eu ver aí se ele vai repondo Ela faz na cuscuz, eu vou com a cuscuz e tal, só que ela molha o cuscuz com a boca de sal Parece que eu não vou fazer cuscuz Ei mano, seria eu que ia cuscuz Caramba, não é só o filme da Barbie Vai te aviso aí na tela É porque, eu não sei também porque, mas eu não sabia que o que tinha passado na grana ali na sessão passada ficava o magulho lá Eles são aliados e caramba, o cara da batida, o cara da batida, o cara da batida, o cara da batida, o cara do cara, mano Vai matar mesmo, o cara da batida Reload Detecte a defuser O cara da batida Vai dar uma direita, briga Ela foi procurada, ela foi procurada Fala, meu Deus! Repo mais! Nossa senhora, susto isso! Pega a Ashe aí, eu... Joga a Ashe aí, Malice. O que aconteceu aí? Vamos matar pra ver tu jogar. Tô esperando... Vai, vai, vai... Como é que faz o... O que aconteceu aí? Tô esperando... Tá pra que tá aqui... É massa de tapioca, né? Não é uma tapioca, é uma massa de tapioca. É uma massa de tapioca. O que tem que fazer aqui, eu vou subir aí, eu vou lá pra ver se eu toque aqui. É, o cara não pegou. Eu... Lago o que eu fiz. Minha! O cara comprou o bagulho da G2, mano. Feio! Entendi. Isso. Temos que usar o seu drone, para encontrar uma bomba. Foda-se! Se o cara quer trolar pegando os lérgios, é que é foda. Glace trolar. Bom, pô bora, vou brincar também. O cara é boa. Se tiver uma bad-in-9 aí, tu fala comigo. É o que, mano? Se tiver uma bad-in-9 em segundo lugar, fala comigo. É o que? Fala com a boca aí, por favor. Tira a bomba da boca pra falar. Se tiver uma bad-in-9, tu fala comigo. Se tiver uma bad-in-9, tu fala com ele. Se tiver uma bad-in-9, tu fala com ele. O porra é bad-in-9, mano. É a arma! É a pessoa de HR6. A arma da Thunderbird, a arma da... Segundária, cara. Segundária da R1. É, vai roxar aqui. Segundária da R1. É, pega a esquerda. Tem alguém ali pra esquerda? É. Não, não, mas filha da p***. O cara não toma tiro, não, mano. Tem a mulher de diamante aí, né? Tá onde? Hã? Caraca, velho. Caraca, velho, cara. Tô lá no c***. O primeiro é c*** do cara, peraí. Olha, eu agachei o cara, ele me mirou na minha cabeça. C***, daí eu subi a mancholina, segundo o adversário, mano. Eu não vou pressionar, Deus. Cara, eu tenho preso, velho, velho. O tanto, você liga pro cara pegar, o cara não pega, velho. É, morreu. Morreu. Parece outro. Ah, velho, derogou. Olha, você não trabalhou bem vindo, tá? Mas tem uns três, fica ali pra ele pegar, velho. Ele tá tentando subir pra pegar a suriga. Será que ele não conhece o mapa de diamante? Pro League. E aí, esses caras que não tem a mulher de diamante, não joga bem, né? Não joga bem, né? Não joga bem. Até que ele tá controlando, mas o cara não tem noção de jogo nenhuma, não que porra. Como? Meu Deus. Meu Deus, ganhou. Ah, perdeu. Meu Deus, meu Deus do céu, velho. Tá vendo? Esse cara não vai perder isso não, né? Não vai perder. Esse cara é muito ruim, velho. Que isso, velho. Olha isso. O que é isso? O que é esse cara? Ele tá na pala aí, velho. Acabou a bala dele. Meu Deus. Acabou a bala dele. Acabou já. Meu Deus. Mano, os caras tão muito desesperados. Imagina eu, mano. Nossa, não, hein. Ele tá pro life ainda, velho. Ai, não tô. Olha que cara fina mais que ele, mano. Errou. Olha esse cara jogando, velho. Esse é o Gima que a gente tá jogando, velho. Esse é o Gima que a gente tá jogando, velho. Manda KKK pra ele. 15 segundos left. Nossa, ele quebrou lá, velho. Que que é o Gima que a gente tá jogando? Não ia ter ninguém lá, velho. 5 segundos left. Ah, meu Deus do céu. Alex, aí só foi isso daí. Isso tudo pra morrer. Então... Não, mas ele morreu porque ele é ruim, cara. Se ele fosse bom, a gente tinha matado aqueles dois ali, né? Os três, né? Que o cara tava dando a cara também. Não, mas ele matou, né, mano? Só demorou pra matar, né? Mas tudo bem. Era ele? Achei que tu ia chorar agora falando. Quem que ia chorar? Meu pau. Tu tem? Um bem grande. Cara, eu vou pegar... Eu vou pegar a espinda a lona e... Entendi. Eu tô tirando esse zinho com o remote, viado. Matei ele só na... Segurando o recuo na arma dele, mano. Remote, cara. É o remote, mano. Remote. 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 Não, não, não. Não, não, não. Ai, não, não. Foi o cara que mandou cagar já, tá? Cadê? 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 Pega umas P4 na próxima partida e mata ele, viado. Tu não vai tomar ban não, mano. Tu só vai morrer junto com ele. É sério, viado. Tu só vai morrer junto com ele, viado. Onde eu tentar isso que matou foi eu, viado. Não foi tu não, mano. Tu só vai morrer junto com ele. Increase surveillance on bombs. Op for Hazard Infuser. Tem um time que matou, viado. Caraca, caraca. Foi esse Eger, foi? Foi. Pega a Dock depois. Eu vou ficar seguindo ele aqui, viado, mano. Ele vai tirar o homem aqui na frente da mira dele. Pega a Dock depois que eu saco a biriba dele pra me rila. Cara, pode fazer isso aí. E leva o dono da biriba? Eu e ele. Para de seguir esse armado, deixa o cara jogar. A gente tá na vantagem. Tinha que deschave. Gostaria de skype! Ah, tem um cara que corredeu um fliperama já. Tem um cara que corredeu um dragão. Dois corredeu um dragão. Tem um cara que corredeu um dragão, e dois corredeu um dragão. Aqui embaixo, ó. Não pigue não pigue. Drogão, dragão! Não pigue. Drogão, dragão! Não pigue. Em baixo é você. Dembaixa você. Espera aí. Mais dois, mais dois. Mais dois, mais dois. O que é que você está fazendo? Tem um golpe de baixo! Tem um golpe de baixo! A direita do Dragão! Corta o Dragão! Corta o Dragão! Relonando! Cala a Fica! Corta o Dragão! Corta o Dragão! Corta o Dragão! Corredor do Banheiro! Corredor do Banheiro! E eu não estou arrematando! A esquerda que é mais fácil de tomar nesse! A minha área está arrematando! O cara está avançando! O cara está avançando! O cara está tomando no cu! O cara está matando! 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 Vai, vai, acabamos dentro Carregando o cara Boa, garoto Perdeu, meu Deus do céu Puta que pariu Não acredito, velho Não, irmão Dá pra defusar em pé? Dá, cara Se tivesse que subir Meu amigo, essa daqui foi engraçada Vou jogar de lento que o inverno sobrou Porque eu posso Pega doke Pega doke E aí Dá aqui com o Elite porque eu posso Oh 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 o cara está fazendo a maçã? o cara está fazendo a maçã o cara está fazendo a maçã as dofi me matou de seco o cara não sabe pensar pueden rastrecer o cara da sec animada o meu Deus ah não ele começou a atirar mesmo peste bonzinho na nossa latitude o cara não sabe como aí o cara não sabe saber de você O que é isso mesmo? Que mira horrível, mano! O tardo, morreu! Barreiro. Abarril ainda. Mata o cara, remote. Da cara não, da cara não. Deixa eu morrer Ele saiu que eu estou aqui Ele é para o trabalho reformado Tá caro, não é que eu estou com pouca vida Caralho 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 Não importa Agora dbd depois dessa Hã? Dbd Quer ver se o meu ta abaixado? O meu ta abaixado não viador E aí? Tem internet é boa? A minha? É em meia hora 32GB cara 30 não, 60GB 1 hora baixa Ah De perto dele, ah eles tão juntos Eu vou morrer Reloading! A gente pra sempre não mano Location compromise plan accordingly Suya is on Bomb 45 O OP 4 tem localizado uma bomba A gente vai defender sua defesa por 10 segundos Reloading e correndo 5 segundos 5 segundos Eu falei, não vou ficar com a gente para a frente não O OP 4 tem localizado uma bomba Estão preparando uma bomba Estão preparando uma bomba Se ele colocar os negócios, ele quebra Não tem nada aí com isso Quebrar um deadlift cara Hã? O cara tá rodando a fila pra falar que o cara Matar alguém aqui ó Tô pegando, pegando, pegando É, colocou É, se quebra, quebra Vara aí Tem alguém, acho que eles vão juntar Abre! 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 Eu vou entrar a bomba lá, tá só o Pedro lá Fica aí que eu vou voltar pra lá Fica aí que eu vou voltar pra lá Tem um cara Esse tá muito minhado no café, é esse? Tô. Tá, tá ruim, tá? Eu vou entrar praia de lá A, a trecut tracida a bomba em cima A, a se encarná... Tine, tine, tine. Tine, tine, tine. Tine, tine. Tine, tine, tine. Dois que é porqueles Eu matei dois ainda Pega a dock aí, velho de vocês Pegou Já pegou Já pegou O cara pegou Que triste, cara Ele vai tacar a birib minha Ele vai tacar a birib Vou tacar a birib Ele vai tacar a birib A gente tem no minimo dois rounds R$%& F%& 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 F$%& F%& F$%& F$%& O T-Shirtот Vou pegar o Beriba agora filho da P-Shirt Fale-se-se em posição Vou pegar o Beriba agora ele é bichido Eu vou pegar a estrela A Suya está em Oxi como tu se riva O Doc, foi o cara que pegou o... O D-Bug... O D-Bug... Só um check de maluco... Uhum... E aí, viado, o cara tomou ban, não fala mais não quanto o D-Bug o cara tomou, mano. É o que? O cara tomou ban agora, não fala mais não quanto o D-Bug o cara tomou. Ai... É um bombe! Caramba, f*** que feriu... Abri o bombe já... E a melhor coisa que muda é você dar um PKzinho, ó, viado. Eita, Bruno, valeu. Tem um cara no ping aqui, ó. Vara aqui, vara aqui. Vara? Nossa, eu já me lembro. Eles ainda estão aí com vocês, eles. Eles ainda estão aí com vocês, mano. E a mãe levou o vape dela, viado. Toma. Cara, a mãe usa vape. Aham. Tu usa vape também? Aham. Isso, cara. Não fome. Eu tô banhinho, viado. Quanto tempo? Hum. Uma hora. Não fala, mano. É uma hora. Acho que não é uma hora não, que eu matei dois caras. É uma hora. Eu tomo dois banhinhos por ter matado os caras e por ter quitado da pateira. Ei, mas esse novo operador é feio, mano. Tá de simpário, parece um gosto, mano. Feio. Parece mesmo. Já tá de Season 3, cara. E aí tem um cara da tapaetinha de Februar. Tá de certo? Tinha um tapetinha de guiau, mano. Tá de certo? Heio. Ai, que 간 Bürger. O que foi, Eduardo? Cara está de certo. O que é isso? 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 O que é isso?